E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft, a gente está aqui no modo sobrevivência, continuando, eu vou fazer o segundo andar da minha casa, e só depois que eu vou fazer uma escada para chegar até lá, porque eu quero fazer meio que uma coisa aqui, a galera do lado, então eu tenho que fazer ele adaptado nisso daqui, isso daqui é uma mob trap, depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês o que vão fazer, que aí os inimigos caem aqui, e quando eles batem no chão, eles moram, e deixam só os itens para vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar, está cheio de tochas aqui em cima, eu não vou pesar as tochas agora, então vamos tirar todas, pronto, tirei todas as tochas, e a minha primeira parte da base vai ser de vidro, para eu poder aqui de cima enxergar o que acontece lá embaixo, Bom, agora que eu fiz duas camadas de vidro, eu vou fazer a próxima de madeira, para manter o padrão da casal de baixo E aí, galera, eu já fiz então dois andares de vidro, dois de madeira, e agora é só cobrir o tempo do segundo andar da casa, a parte de decoração eu vou fazer depois, é claro, agora eu estou só mostrando, por exemplo, como subir, Eu acho que eu acho que vai ficar só dois andares mesmo, e a minha próxima construção vai ser um castelo, mas não vai ser agora, eu estou juntando bastante pedregulho, e ainda vou conseguir juntar mais para poder fazer esse castelo que eu quero, mas vai demorar um pouquinho ainda, Então, eu vou ficar por enquanto, só para o segundo andar da casa, eu coloquei uma madeira mais aqui, e vai continuar, pronto galera, eu já fechei aqui a parte de cima, só não aquela parte ali da frente, Eu vou construir tipo uma sala, para pegar os monstros que caírem ali da mob trap, e vou puxar uma escada para cá, de preferência com algumas coisas nas laterais aqui da casa E aí, depois de ficar tudo pronto, eu vou mostrar para vocês, com mais algumas atualizações que a gente vai fazer, e no próximo vídeo a gente volta galera, com mais novidades, com coisas que a gente ainda não fez, e com o portal do Ender também galera, Obrigado a todos vocês por terem assistido, por dar essa força para o nosso canal, se inscreve aí, para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que forem sair, Qualquer dúvida, pedido, sugestão, é só colocar aí no nosso comentário, que a gente responde a todos, valeu galera!